E aí pessoal, aqui é o Deadlock, e esse vídeo aqui a gente veio trazer Left 4 Dead 2, esse vídeo é uma continuação lá do Playando 32, é um vídeo que a gente gravou, eu, a Siren e o Ragnas, lá do canal Madrugatina, Jogatina da Madrugada, então fiquem aí com o vídeo com essa zoeira que ficou. Eu fui mutilado, os caras pegam um defibrilador e me ressuscitam, é, mais ou menos isso, aqui ó, achei ele já, tá marcado de vermelho pra mim, achei ele é outro mesmo, nossa eu voltei a ver a luz, caraca ele tá melhor do que eu, na verdade, ah é o Hunter, é o Hunter, cadê, 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 toma vagabundo, achei, achei, toma vagabundo, aqui, É um bicho sujo, nojento, fedido, valendo, ah, eu tô sem bala, alguém pode atirar nele, por favor? Eu tô com set, tô com set bala só, mano, eu fudeu, pô, de que eles pegam a arma nesse lugar aqui, na moral? Weapons over here! Ah, isso aqui tá cheio! Weapons over here, pega a arma que é esse negócio, viu? Puta que pariu, ha ha ha! Ah, filha da puta! O que aconteceu? Ah, veja a galera aí, hein? Olha que essa galera zoeira! Ai meu Deus! Toma, senhora! Agora eu tô meio um chone aqui! Toma, 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 senhora, olha só, irmão do curso, tudo de saia! Uh, tô com toda de cinza! Mas por que você não tem a primeira arma? Caralho, moleque! Nossa, minha hora, o moco explodiu! Vem cá! Corre, filha da puta! Caiu no chão, seu elixão do caralho! Nossa, eu vou me curar aqui, quem pudesse curar pra mim, eu não se cura. Acabou o NM, sério, não vou poder me curar. Eu tô com 40 ainda! Você tá o menos pior de todo mundo! Mano, eu sou tão inútil que os zumbis tão me ignorando, tô indo atrás de vocês. Ó o molequinho ali, ó! Nossa, filha da puta! Sai, sai, sua merda! Isso, bosta aqui! Sai, coach, vocês também não atrapalha! Vamos! Caralho! Que bombinha! Nossa! Nossa, eu tenho um pedaço dos carvalho, mano! Caralho! Meu Deus do céu, mano! Ai, ai, pegou eu, pegou eu, pegou eu! Ah, filha da puta, toma, vagabundo! Ai, 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 pegou eu! Ai, bora lá, que é por aqui! Seja elegante, seu merda! Olha que barricado! Opa! Ai! Da onde veio? De fora! Mano, é o quê? Ai, pegou! Ai, pegou! Ai, pegou a puta! Caraca, eu dei um olê nele! O jeito que ele veio, pegou pro lado assim, ó! Caralho! Viu da puta, véi! Vagabundo, desgraçado! Peraí, por lá ou pra cá? É, pra cá! Eu ia pro lugar... Se eu tivesse uma polcaria de zumbi, eu ia pro lugar mais iluminado! Ixi! Não é aqui! É, mas é por aqui mesmo! Lugar escuro e fechado! Lugar escuro e fechado! Puta que pariu! Puta que pariu! Uau, uau, uau! Que servido foi esse! Uau, vai assim, cara! Dá uma olhadinha no banheiro pra ver se tem item, porque a gente tá precisando! Mas eu vou usar, cara! Eu vou sentar aqui um pouquinho! Caralho, véi! Sai, ai, sai! Vai, coach! Vai, toma, bagabundo! Nossa, mano! Sai, deixa eu matar! Deixa eu matar que eu tô pra cá, cara! Vagabundo, safado! Toma, bagabundo, picareta! Mano, acho que eu vou levar a sorte! É por aqui, ó! É por aqui, ó! É só o meu rifle, porque eu sou o cara das snipers! Caralho, esses vídeos tão piscando! Não são só pra mim ou pra todo mundo? Não, não! Esse vídeo aqui é por onde a gente vai ter que passar! E agora é o seguinte, meu! É passar e sair correndo! De verdade! Ai, fudeu! Já era! Corre! Corre, Verde! Caralho, mano! Vamo aí! Eita, porra! Tô cuspindo em todo mundo! Vou trocar até o... Ai, me pegaram! Caralho, puta! Cegou eu! Morri, morri, morri! Contra a puta! É, me desça! Me desça e vai pra frente! Ai! Caralho, mano! Coate, vai embora, caralho! Não tem gosto de atingir, mano! Não tem gosto de atingir! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não para! Não para! Vai embora! É, o problema é que eu não tô conseguindo! Ai! Ah, porra! Nossa, eu tô sozinho! Não, não! O rádio não tá aí! Ah, o rádio não tá fazendo fogo! Ó, o rádio não tá aí! Vem, rádio! Porra! Sala de game! Não precisa se fuder aqui, deadlock, mano! Puta que faz! Mano, eu toquei um molotov, vai queimar roupa! Todo mundo me chegando toquei um molotov no chão! No meu pé, tá ligado? Ai, corre! Eu não consigo correr! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Desce! Nossa, nossa, nossa! Se fudei eu, essa! Ah, filha da puta! Doa, minha senhora! Que ela tá vindo aí! Ai, já tive o alarme! Ótimo! Agora vai parar de cumprir! Cabe a puta! Amo, eu tô aqui! Weapons over here! Mano, eu tô com... Olha ali, olha ali, olha ali! Pega a puta! Toma! Nossa, nossa, eu não tô entendendo o lugar errado! Nossa! Vou morrer, vou morrer! Ah, caiu! Não, não, mano! Filha da puta! Maldito! Ó a Tia Evangélica aqui, ó! Ah, te fudei? Nossa, eu tô com 1% de life no... Caraca, lá atrás tinha um Magic Kick no meu corpo! Mano, alguém fechou sua porta, pelo amor de Deus, mano! É, é verdade! Caralho, os caras tão vindo daqui! Os caras não fecham sua porta! Aí, aí, pegou! Pegou, 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 Hadron, é o C! Colou o vagabundo! Nossa, ele é muito feio, mano! Muito na merda! Ai, 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 que fudeu! Ai, puta que pariu, véi! Ou cuida da porta de trás ou cuida da porta da frente, aqui! Caralho, mano! Que corra que vocês quiserem, a porta de cabeça! Estou, estou, manada de bicho! Nossa, passou o zumbi de todo lado! Caralho! Estou recarregando! Ai, Letícia, você me acertou, cacete! Ô, filha da puta! Nossa, eu não posso mais cair, se eu caísse... Cadê o Raz? Caralho, estou aqui pra... Ai, o Raz aqui! Caralho! Está foda, mano! Eu estou vendo tudo preto e branco, morri demais! Pariu, véi! Não vai dar, não vai dar! A gente não vai conseguir, a gente não vai saber! Vai, vai sim, vai sim! Calma, Raz nos cálhos! Vou fechar as portas aqui, porque o bagulho está bom! Nossa! Ó, ainda bem que você matou! Ah, vai todo mundo! Tem um medkit ali, ó! Cuid... Cadê? Aqui no chão, ó! Pega aí! Caralho, mano! Que figura! Nossa! Aqui, aqui! É, 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 é... Que bem que o Raz não está mais na verdade que você! Caralho! Tá! Tomou, vagabundo! É! Calma aí, calma aí, calma aí! Ah, eu também! Ah, filha da puta! Nossa, aí vai morrer todo mundo! Não, não vai não, não vai não, não vai não! Eu estou aqui no chão de boa! Qual é a coisa que você pega o medkit e salva nós! Ah, filha da puta! Ai, calma, calma! Ah, você é vagabundo! Vou ter que usar o medkit aqui pra não... O medkit está aqui no pé, meu! Nossa, tem uma witch! Já desliga as lanternas, já! Aperta a época! Meu coração está batendo forte aqui, já! Agora a gente tem que ir lá pra cima, ó! Nossa, mas eu dei um tiro na perna! Aqui! Ah, a sala! A sala! Ai, meu Deus, pegou! Quem? A sala! Onde fica a sala? Está lá na frente! É só correr! Arra, filha da puta! Ai, o bicho aqui me... Nossa senhora! Vambora, pessoal, larga, larga aqui! Não, não, vamos ajudar! Ninguém fica por trás! Tá vendo? Porque no apocalipse zumbi nunca se une com o casal! Os caras aí, eu voltando pra salvar a namorada! Eu falei pra ele agora! Caraca, mano! Se fosse real isso aqui... Se fosse real, eu comprei que ele tinha morrido! Para de tirar em mim, Radius! Por você querer! Sei! Você quer ver eu morta, isso sim! Corre! 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 Corre, cara! Tô com 10 likes negativos! Caralho, velho! Maluco! Corre! Obrigado.